O vídeo de hoje é falando sobre a pomada nebacetim. Você sabe para que serve? Como usar a pomada nebacetim? Então te convido para assistir o vídeo até o final. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Ó, é a primeira vez que está vendo o vídeo? Se inscreva, ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo, tá? Todos os dias tem vídeo aqui no canal, então ativa o sininho, comenta bastante porque assim eu posso ler o seu comentário no final do vídeo, responder alguma pergunta Dê dica e sugestão de vídeo que você quer ver aqui no canal sobre alimentos, doenças, enfim, comenta bastante Já deixa aquele like, compartilhe e não se esquece de seguir nas redes sociais. Tem grupo da WhatsApp, tem Facebook, enfim Só ativar aqui na descrição do vídeo que eu tenho certeza que você vai achar aqui em alguma rede social que você queira participar, tá bom? Olha, como eu falei, a nebacetina é uma pomada e ela contém sulfato de neomicina, bacitracina, zinzica Que são substâncias, gente, com uma ação antimicrobiana e que é o quê? Que acaba agindo e destruindo e impedindo a multiplicação de bactérias que pode causar infecções na pele Além de ajudar na cicatrização da pele, por isso ela é indicada para prevenir infecções causadas por queimaduras, feridas Ou para tratamento de acne, de espinha infectada ou furúnculos, por exemplo Então, gente, essa pomada, ela pode ser encontrada nas farmácias ou nas drogarias, tá? Como o de bacetina em pomada ou de forma genérica como sulfato de neomicina ou bacitracina, zinzica E deve ser, óbvio, indicado pelo seu médico, que ela só é vendida pela indicação médica, tá? Com prescrição e retenção da receita na farmácia Então, não adianta você ir na farmácia e querer comprar sem receita que não vai, tá, gente? Essa pomada, como eu falei, ela é indicada para prevenção de infecções Feridas abertas, queimaduras na pele, infecção ao redor dos pelos ou foliculite Infecções na parte de fora das orelhas, como otite externa Acne ou espinhas infectadas Furúnculos, úlceras de pele Eczema infectado Cortes ou feridas infectadas ou com ou sem pus A pomada nebacetin também pode ser usada para prevenir infecções nas cicatrizes cirúrgicas E para tratar infecções da mucosa nasal, antras ou bolhas na pele causada pelo impetigo Além disso, a nebacetin, pomada, é indicada para o tratamento de intertrigo Que é uma infecção na pele que pode aparecer na parte interna das coxas Entre os dedos ou nas dobras da pele Como as axilas, abaixo dos seios e virilhas, por exemplo E que causa coceira, dor no local e até mesmo aquele vermelhidão A pomada nebacetin deve ser usada sobre a pele afetada Aplicando uma fina camada da pomada duas a cinco vezes por dia Sempre nos horários estabelecidos pelo seu médico É recomendado lavar a pele com água e sabonete neutro E secar bem com uma toalha limpa e seca antes de aplicar a pomada O uso da pomada deve ser feito pelo tempo do tratamento indicado pelo seu médico Mesmo que os sintomas tenham desaparecidos Para que se possa combater completamente a infecção na pele Tem que usar até o tempo que o médico mandou Além disso, o uso dessa pomada deve ser prolongado durante dois ou três dias Após o desaparecimento dos sintomas E não deve ser feito por mais de dez dias No caso de esquecer de passar a pomada no horário correto Passar assim que lembrar, mas não passar se estiver quase na hora de aplicar a próxima Não dobrar a dose para não compensar a dose esquecida Os efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com a pomada nebacetin É o vermelhidão, o inchaço, irritação, coceira ou inchaço no local da aplicação Além disso, essa pomada também pode causar problemas de equilíbrio e audição Quando aplicada no ouvido para o tratamento de otite ou quando usada em grandes áreas da pele Bom, a pomada nebacetin não deve ser usada por bebês, crianças, por mulheres grávidas Ou durante a amamentação Também deve ser evitada por pessoas com másteria graves ou doenças dos rins Como insuficiência renal Além disso, essa pomada não deve ser usada por pessoas alérgicas, neomicina ou bacitacina Ou outros antibióticos de classe de aminoglicocídios Como a gentamicina ou a micancina ou a trombamicina A nebacetin, gente, também não deve ser usada nos olhos, tá? Então, tudo tem que ser com o médico Não adianta a gente se automedicar É o que eu sempre falo aqui no canal Nada de se automedicar Porque aí, gente, vai piorar mais a situação Tá bom? Espero muito que você tenha gostado do vídeo Já ouviu falar nessa pomada? Já utilizou? Comente, compartilhe as informações com a gente aqui também Tá bom? Obrigada por assistir o vídeo até o final Como sempre, vou ler comentários Se você comentou, pode ter certeza Que eu vou ler o seu comentário também Se você tiver, óbvio, comentado Tá bom? Vamos ver se tem mais vídeo É... Vamos lá Se você comentou, pode ter certeza que eu vou ler No comentário, no vídeo Íngua na virilha, pescoço, axila É... Deixa eu ver A Katia falou que meus áudios estão saindo muito baixos Jura? Tô achando super alto, ô Katia Mas obrigado por falar Mas eu sempre tô dando uma revisada E tô achando ele com volume normal, tá? É... Eu quero que as outras pessoas comentem Se meus áudios estão saindo muito baixos Gente, comenta igual a Katia aqui Porque se tiver... Todo mundo que estiver ouvindo Tá ouvindo baixo Aí o problema é que no meu áudio Se não... Se não for, Katia Se for outras pessoas no comentário Pode ser que seja o seu aí, tá bom? Mas eu vou tá verificando Obrigada aí Um beijo pra você, Katia Vamos ver se tem mais Porque daí eu já leio No vídeo Benefícios do ômega 3 para saúde A Creuza Alves Beijo O problema é achar o verdadeiro Porque tem muitos que são falsos O que eu comecei a tomar me deu alergia Tenho 63 anos e tenho Além da artrite hematóide Tenho pressão e colesterol alto Asma Meu açúcar está 97 na tangente Desânimo Mas me aconteceu isso Fiquei muito triste Porque estava esperançosa De ter uma qualidade de vida melhor Também não sei se comprei o falso Ou se tenho alergia a frutos do mar Tem que verificar isso Tem que verificar isso Talvez você tenha alergia Se você comprou o ômega 3 na farmácia Aí é óbvio que é o verdadeiro Tem que verificar também a índole de onde e com quem você comprou Ou pode ser também que você tenha realmente alergia a frutos do mar Por isso que tem que estar verificando tudo isso Tá, criança, meu amor? Obrigado por você compartilhar Aqui comigo, aqui no canal Tá bom? Fica com Deus Depois você comenta aí Se você comprou mais Ou se você fez o teste pra ver Em relação à alergia Tá bom? E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Comenta bastante Compartilhe Deixa o like Se inscreva E a gente se vê no próximo Artrite hematóide Muito além da junta Um beijo no coração Fiquem todos com Deus Tchau, tchau